O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Na força magia negra no poder de Lucifer Chamo a falange negra pra macumba começar Eu chamei seu ferrabraz pro seu ponto afirmar Chamo a falange negra pra macumba começar Eu chamei seu ferrabraz pro seu ponto afirmar No reino de xeriri ninguém vai poder comigo Barrabás e satanás toma conta do inimigo No reino de xeriri ninguém vai poder comigo Barrabás e satanás toma conta do inimigo É vulto na meia noite na encruz e na calunga É com seu João Caveira que firmou nas catacumbas É vulto na meia noite na encruz e na calunga É com seu João Caveira que firmou nas catacumbas Mas Sofia na galhada sombra negra e sete mortes A cabeça do inimigo Lucifer já me entregou A cabeça do inimigo Lucifer já me entregou Salve, 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 salve seu Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Na força magia negra no poder de Lucifer Chamou a falange negra pra macumba começar Eu chamei seu ferrabrás pro seu ponto afimar No reino de Jeriri ninguém vai poder comigo Barrabás e Satanás toma conta do inimigo É vulto na meia noite na encruz e na calunga É com seu João Caveira que firmo nas catacumbas Na Sofia, na galhada, sombra negra e sete mortes Na encruz e na calunga o meu santo é muito forte Dragão negro, seu império no inferno começou A cabeça do inimigo Lucifer já me entregou A cabeça do inimigo Lucifer já me entregou Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Kimbanda tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer Na força magia negra, no poder de Lucifer Na força magia negra, no poder de Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer O meu conto de Guimbanda tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu conto de Guimbanda tem magia e tem axé Na força, magia negra, no verde, seu Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer Salve, 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 salve seu Lucifer Tchau.